MÚSICA 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Campinense O Lázio confirma o lugar Campinense, Jôni na bola Bateu fechado, toque pro GOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Campinense, Olávio número 9 E foi assim que foi o gol do Botafogo Agora ele pede calma pra galera Cheio de marro, Olávio Tá com moral Olávio, todo o tempo Tento se livrar da marcação, percebe? GOOOOOOOL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau